E aí meus amigos, com mais um vídeo aqui na criação e hoje vamos dar uma passadinha, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, as aves começaram a brigar, só foi passar aquele tempo quente e do nada, quando eu comentei que o tempo quente foi embora, do nada voltou de novo aquele calor, mas as aves, esses 3 dias de chuva que deu aqui na cidade, praticamente as aves, todas elas entraram no período de reprodução, já tem ave aí que está com ovo nas caixinhas, olha aqui, aqui eu coloquei o aleijadinho por falta de macho, ainda não foi aceito, eu vou mostrar a vocês agora, quer ver, será que eles vão fazer a fêmea? A fêmea ela está dando um chega para lá na ave, então é fácil gente, vocês me perguntam ainda se é casal, se não é, é muito fácil de você identificar, aqui são duas aves que eu coloquei sem esperança, assim, eu não vou mentir para vocês não, não tenho esperança de, de, é, que saia alguma coisa desse casal, né, supostamente acho que nem casal é, porque a fêmea bate, seja que o macho estava no piso da gaiola, e como vocês sabem, não tem interação, não tem aquela harmonia entre os dois, dificilmente vai ser casal, né, a fêmea bate nele, né, não é que chega a bater, ela dá um chega para lá nele, né, é, como se você tem essas aves que não tem esse afeto, essa interação, é, dificilmente vai sair algum caso, vai sair alguma coisa, e ainda mais aqui é aquele machinho que tem uma deficiência na perna, acredito que, se eu não estou enganado, ele caiu do ninho, quando era mais novo e acabou, é, não sei se quebrando, não sei o que aconteceu com a perna dele, que ele não consegue apoiar direito de uma das pernas, né, e dificilmente vai conseguir subir em cima para cruzar, aqui é só o problema que realmente eu tenho mais fêmeas do que macho no momento, é, quem acompanha aí viu que eu cheguei a uma fase que passou perto assim de dar um basta, né, na criação de periquito, ração toda hora era um preço, saiu aqui o quilo antigamente era 3,50, quando foi subindo sem parar, 3,50, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15 reais o quilo, eu digo não, não tenho condição mais de criar, periquito, eu tenho aquela consciência que ele não dá dinheiro, né, mas aquele gostar de criar é bem maior, né, tava naquela fase de realmente acabar com a criação, ou pelo menos dar um tempo, né, até amenizar a ração, né, e eu também tava querendo aquele, dar aquele passo, né, de transformar minha criação amadora em uma criação que realmente consiga ter algum lucrozinho, ser rentável, né, porque é muito trabalho, é muito gasto, e no final de tudo você não consegue nem empatar ali nos gastos, você simplesmente sai no vermelho, né, então a minha tendência era realmente dar uma parada na criação de periquito, né, dei um tempo com as calopsitas, acabou morrendo minha reprodutora, não comprei mais calopsita, como eu falei em alguns vídeos, 5 anos, só eu tirei bem 4 filhotes, e eu também dei um tempo, né, calopsita precisa de gaiola, precisa de uma estrutura, é bem melhor do que você criar ela em viver em colônia, em colônia é muita briga, macho entra na caixa do outro, e eu digo a vocês, eu, né, pela experiência que eu tive aqui, eu escolheria criar a calopsita em gaiola, né, periquito não dá pra criar em colônia, dá pra criar em gaiola, de preferência, né, de preferência em gaiola, assim ó, cada casalzinho no seu canto, você não vai ter problema com briga, você não vai ter estresse, né, você criando separado, eu tava tendo problema, né, naquele viveiro lá, tem algumas aves que são mais agressivas do que outras, ah, GV, o crincolone não briga, é como eu toco sempre nessa tecla, não, essa fêmea, ela não é igual a sua fêmea, é periquita australiana, mas existe aquelas fêmeas que são mais equilibradas, existe aquelas fêmeas que são mais estressadas, são aquelas fêmeas que são mais agressivas, né, aquela peladinha que tá lá no viveiro dos aposentados, ela simplesmente não tem condição de criar ela em colônia, ela qualquer coisa, ela entra na caixa da outra, ela bate, ela briga, então assim, não compare, né, quando eu tenho uma criação em colônia, não quer dizer que a sua criação também vai tá harmonicamente ali, tudo em paz e amor, não, cada periquito tem seu temperamento, tem sua, né, cada ave tem aquela, como é que eu posso dizer, aquela interação, né, eu tenho um aves aqui que é muito bom de se criar, já tenho um aves que é bastante estressado, aqui ó, que é um casalzinho que eu tô tentando aí formar, tem essa aqui, ó, a cabeça dela como tal, tava brigando, tive que colocar, tentar formar aqui, um casalzinho também, é uma tentativa, aqui é a Lutina, essa daqui é a minha terceira tentativa com esses dois, a Lutina e esse machinho, e vai ser minha terceira e última tentativa, né, de tentar tirar alguma coisa com esses dois, é um casal que eu botei muita esperança de sair filhotes aí diferentes, sair umas mutações bem diferentes mesmo, aqui ó, já é terceiro dia, já tá, já tô vendo que o macho já tá bem fogoso pro lado da fêmea, é o jeito, ó, ó, ele balança na cabeça, isso daí é chamando ela, ó, vamos, vamos formar casal, vamos reproduzir, então você tem que saber o que é que a aves tá, 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 tá dizendo, ó, né, diferente daquela, que você pode ver, ó, a fêmea em cima do poleiro, onde o macho tá aqui, ó, no piso, e aqui não, o macho, ó, chamando puninho, o macho fogoso, ó, pra trás da fêmea, mesma coisa aqui, ó, a Lutina e esse daqui, aqui vai ser minha terceira e última tentativa, já tão cruzando, eu já vi, esses dois não vi cruzando ainda, ali coloquei só por falta de macho, né, coloquei os dois juntos, e aqui também eu acredito que já deve tá cruzando, tá perto, né, pela atitude do macho ali, então periquita australiana é uma facilidade de cruzar, agora partindo pros ingleses, galera, aqui vai ser minha última tentativa também, é, não tem mais condição não, gente, toda ave, independente de qual espécie, ela tá cruzando e em poucas semanas começa a reprodução, esses dois aqui já vai fazer mais de 30 dias que eu vejo os dois cruzando, todo dia de manhãzinho, final de tarde, ó, tava agorinho os dois aí pegando aí, cruzando, e já tá com mais de 30 dias, não existe não, é só, eu tenho a consciência que só leva a crer que essa fêmea aí, ela realmente, do antigo criador, ela foi uma reprodutora, acredito que seja uma ave já de idade, seja uma ave que realmente cruzou bastante, né, porque não tem condição não, mais de 30 dias cruzando e até agora nada de ovo, é, é um caso sério, eu vou deixar aí, né, ela tá bem, ela não tá, tá espertinha assim, mas ela não tá com aquela ave bonita de pena, mas tá cruzando, pode ser que ela esteja choca, né, entrando naquele período, olha a queda aqui, ó, algumas áreas quando tá assim, principalmente minhas burguesas, quando ela dá essa quedazinha na calda dela aqui, é porque vai vir ovo, aqui já tá com mais de 30 dias e eu sinceramente tô desacreditando, eu vou deixar até o final do mês, os dois juntos, caso não dê certo, o plano seguinte é, eu vou tentar pegar, é, essa daqui que ela é mais nova, né, eu tava precisando comprar um machinho, porque também esse branquinho ele não cruza, botei também só por falta de macho, é, e vou, ou vou comprar um australiano grande, ou eu vou colocar esse azulzinho com ela, né, eu vou desfazer esse casal aqui, né, mais de 30 dias cruzando, não existe, se fosse 30 dias pra formar o casal e depois, é, vinha o cruzamento, eu fico calado, mas elas já estão cruzando, eu vejo direto, eu sento aqui de longe e fico olhando, eles cruzando, né, duas, três vezes no dia aí cruzando e até agora nada, mais de 30 dias já nesse, nesse ritmo e assim, pelo, eu já crio há bastante tempo, já crio calopsita, crio agaporna, crio tudo, eu nunca vi uma ave começar a cruzar e passar 30 dias pra colocar um ovo, ela geralmente, é, em 3, 4 dias ela já tá colocando após o cruzamento, aqui é outra que tá só entrando na caixinha, né, tava as duas junto, tanto essa como aquela, mas a confusão tava rolando das duas, e como ela tá entrando no ninho, tá raspando, o que foi que eu resolvi? Eu botei junto com o branquinho, essa daqui, pra quem perdeu, né, essa daqui eu ganhei, praticamente, ela tem um problema, acima da cloaca aqui, tem um, como se fosse um carocinho, um tumozinho, né, e o rapaz acredita que ela cruza e eu acredito que não, né, mas aí ele foi disso, eu vou mandar pra você, se cruzar, se você quiser pagar depois, depois, você paga, então assim, eu disse que tá certo, tá aqui, ele mandou de brinde, eu nem sabia, mas eu não gosto, eu pensei que ele tinha me mandado errado, né, eu já tava disposto a perguntar o valor da ave, né, que eu pensei que ele tinha entendido errado e tinha mandado, é, duas, as duas fêmeas, né, e eu fiquei na cabeça, né, se realmente ele errou, se, o que tinha acontecido, né, e fui e liguei pra ele, que sou de outra cidade, né, eu sou do estado de Pernambuco, ele é do estado do Ceará, olha o jeito das ave, olha o branquinho, ó, que ave linda esse branquinho, ó, olha o jeito, então pode ser aí que dê certo, como ela tá raspando, coloquei os dois juntos aí, bora ver no que vai dar, então, voltando no assunto, ele é do estado do Ceará, né, o criador e eu do estado de Pernambuco, né, e assim, eu fiquei naquela, eu só pedi uma fêmea e o agaporno e vieram duas fêmeas, eu digo, não, só se ele mandou errado, aí entrei em contato, né, claro, não ia fazer isso, né, só tinha mandado o dinheiro de uma fêmea, aí ele foi e explicou, né, a situação que ele não gosta de vender essas aves do tipo, né, meio que, com essa deficiência aí, né, corre o risco de não colocar mais, né, então assim, eu tô arriscando aqui com o branquinho, ó, ele tá bem fogoso também, ó, mas ela ainda tá dando aquele chega pra lá nele e tudo, ainda não posso dizer que transformou o casal, eles estão aí 3, 4 dias juntos, né, bora ver o que é que vai acontecer com eles, com esses dois, né, eles ainda não viraram, ela fica dando chega pra lá nele ainda, né, bora ver aí, com o tempinho, o que é que vai acontecer com esses dois aí, e aqui, como eu falei, vou continuar insistindo até o final do mês, do final do mês não tem condição, né, e se as aves estiverem vivas, porque eu tô desconfiando, ó, ela fica lá dentro, eu mostrei pra vocês, ó, ela fica dentro do ninho, mas não é chocando, ó lá a cabeça dela, ó, ela fica meio que dormindo, ó o jeito, ó, vocês estão vendo, entendendo com a situação, isso daqui leva a crer que a ave, ela já é uma ave de uma certa idade, já é uma ave mais velha, diferente, ela é muito paradona, já essa fêmeazinha aqui, ela é muito ativa, entra no ninho, raspa, a outra também, a mestiçazinha ali, é muito ativa, diferente dela, então tu leva a crer que é uma ave realmente com uma certa idade aí, e eu tô meio desconfiando dela, né, e pra não perder tempo, né, tô perdendo tempo com o macho, perdendo tempo com ela, com o macho, e a outra fêmeazinha mais nova aqui, né, a mestiça, que dá pra tirar uma racinha com ele aí, tá perdendo tempo, porque eu não tenho uma ave tão grande pra colocar com ela, então aqui eu vou deixar até o final do mês, ou até o meio do mês ali, já tá passando os 30 dias, se não sair nada, eu tiro os dois e vou tentar formar o casal com a mestiçazinha, que é bem mais nova que essa outra. Aqui continua a burguesa, com o piriqui também, na minha cidade, é um ave que dificilmente você encontra em casa de ração pra vender hoje em dia, é uma ave que realmente, acredito que tem poucos criadores na minha cidade, não tem tanto valor, é outra ave que também é desvalorizada, né, e é como, é interessante, né, essas aves que realmente reproduzem muito, que tem a facilidade de cruzar, não tem valor, é igual piriquita, é igual burguesa, cruzam muito, reproduz bem, mas não tem valor. E aqui, pra gente encerrar, deixei apenas aí quatro aves, né, no caso dois casais, essa verdinha, ela já tá com ovo, né, não posso dizer se realmente estão cruzando, mas com ovo tá tendo já, ela já colocou um ovinho naquela caixinha de cima, a outra já tá na caixinha de baixo, né. Uma das aves que eu queria ver filhote também, era esse ave amarelo aí, né, uma das aves que eu sou doido que sabe filhote dele, né, eu gosto muito assim, eu sei que muita gente não valoriza o ada, mas é uma das aves, uma das mutações que eu amo e tira bastante cores diferentes, é a espécie de, né, ada. Antigamente eu tinha uns aqui, da cor do aleijadinho, tá ali dentro, gente, era um filhote atrás do outro, um mais lindo que o outro, as cores dele, bem colorido, e assim, essa mutação aqui era uma que eu tinha, acho que era até pai dele, se eu não me engano, que morreu, era um filhote atrás do outro, a coisa mais linda, e é uma das aves que, assim, eu gosto muito, né, tem vez, é bem colorido, eu gosto de aves coloridas, e aqui eu tô tentando tirar, quem sabe se é um rendado, se é alguma mutação que eu não tenho aqui, é, já duas vezes, coloca ovo e do nada, não sai nada, né, então essa aqui vai ser minha terceira e última tentativa com ela, e qualquer coisa, como tem alguma fêmeazinha, é, sem macho, eu vou tá desfazendo o casal, né, e trocando aí, é, talvez ele pela aquela fêmeazinha que tá ali, que também é bonita, dá pra tirar uns filhotinhos bacana. Então é isso, gente, o vídeo de hoje é mais uma atualização, mostrando pra vocês, aqui, ó, a nossa mestiçazinha, ela também é uma mestiçazinha, também é grande, a verdade é que com aquele machinho, dá pra tirar uma raçazinha boa, e eu tô perdendo tempo, né, é uma ave que tá aqui, ó, com aquele branquinho, nunca reproduzi, nunca tirou um filhote esse branquinho, né, sempre, é só come e dorme, nunca tirou, e ela se encanta por ele, eu já percebi isso, mas ele não, nunca tirei um filhote com essa ave, gente, insisti, insisti com várias fêmeas, mas nunca consegui, é, cruzar ele com a sêmea daqui, tentar tirar a sêmea, botava ovo, não nascia nada, e até eu percebi que ela se engraçou pra ele, mas, infelizmente aí também, né, perca de tempo os dois, é só pra ela não ficar só, né, vou insistir um pouquinho com aquela, com aquela inglesa aqui, mas até, até o meio do ano ali, meio do ano não, até o meio do mês, lá pro dia vinte, dia vinte e pouco, se não sair nada, eu vou desfazer, né, e vou tentar insistir aí, né, com aquela mestiçazinha, pra não perder um macho, acabar perdendo um macho, perca a fêmea e pronto, não tiro nada, é difícil, gente, eu vou dizer a vocês, não é fácil não, periquita inglês, quem realmente domina, faz a inseminação artificial, eu acho que é um dos passos pra aumentar rapidinho a criação, e claro, quem tem um plantel, né, antes que comparem, ah, fulano de tal, faz isso, faz aquilo, quando você vai olhar o canal do cara, o cara tem mais de trezentos periquitos inglês, eu só tenho quatro, quatro periquitos inglês e um mestiço, então assim, não tem como você comparar uma criação de quatro periquitos inglês com um de um com duzentos, trezentos periquitos, o cara simplesmente, o foco dele é só o periquito inglês, aqui não, aqui é um canal que eu tenho um pouco de cada, tento trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho de cada árvore, e assim, não tem como você comparar um com o outro, né, existe um criador específico em agaporne, eu tô apenas com três árvores aqui, aí você querer comparar minha criação com um que só foca em agaporne, que tem duzentos, trezentos árvores, então não tem como você chegar aí e querer comparar, né, aqui eu tô fazendo de tudo pra tentar tirar aí o filhotinho dos ingleses, mas infelizmente não tá fácil não. Então é isso gente, o vídeo de hoje foi esse, lembrando aí, né, a gente tá em busca aí dos dezessete mil, ó lá, só dormindo, ó, e botar o ufo que é bom nada. Então gente, pra você que tá chegando agora, né, verifica se você é inscrito ou não no canal do GV, pra não tá nos dando essa forcinha, pra sempre trazer conteúdo, né, vem se inscrever, dá esse apoio, tô em busca dos dezessete mil até o final do ano, acho que faltam menos de cem, cento e cinquenta pessoas pra gente bater essa meta, né, algo que é possível a gente chegar até o final do ano, e eu preciso da ajuda de cada um de vocês que tão aí do outro lado. Então, mete o dedo aí nesse like, se inscreve e vem fazer parte da família do GV, se Deus quiser a gente bate essa meta até o final do ano. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir. E pra se gabar, que macho lindo esse daqui, tu é doido, é muito lindo esse branquinho, tirasse um filhote desses dois aqui, eu tava feito na vida. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus permitir.